Zillion X-Work ou ZXW popularmente conhecido, nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai baixar, instalar e ativar a sua ZXW aí sem problema algum. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, Lock Tool e também Board Schematic e ZXW, a famosa Zillion X-Work. Essa ferramenta é uma ferramenta profissional que você vai ter esquemático de vários modelos de aparelhos, layouts e isso vai te ajudar a você encontrar defeitos de hardware no seu dispositivo. Eu fiz um tutorial passo a passo como você vai baixar, instalar e ativar a sua ferramenta aí. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos para você, conteúdos práticos e atualizados que vão te ajudar em dúvidas relacionadas à assistência de Zillion. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal e acompanhar e se o vídeo for útil para você, deixa o like porque assim eu produzo mais conteúdo como esse. Agora vamos lá, vamos conhecer essa ferramenta poderosa, Zillion X-Works, verificar as partes que compõem, ver a instalação dessa ferramenta e também como ativar. E para você instalar e ativar a sua ZXW, do que você vai precisar? Você vai precisar baixar o arquivo, o link vai estar na descrição para você baixar a sua ZXW diretamente do fabricante. Vou deixar o link aí para você e aí você já vai baixar e fazer a sua ativação da sua ferramenta. Lembrando que essa ferramenta paga, a ferramenta de esquemático para aparelhos Apple, ferramenta muito, muitíssimo usada. Quer ativar? O link vai estar na descrição para você ativar ela um ano aí ou renovar a sua ativação também. Você pode ativar o ano ou renovar a sua ativação de um ano aí. Ok? Então, vamos lá. Ok? Então, vamos lá. Eu já baixei. Aqui, ZXW Soft Alpec 3.3. Eu vou extrair, botão direito do mouse, Winrar, extrair, para. Extrair com a pasta, você coloca o que você quer. Eu estou colocando aqui em D2 pontos. Vou colocar na unidade D2 pontos aqui. Vou deixar em download para a instalação, mas você pode colocar em C2 pontos ou D2 pontos aí, conforme você preferir. Então, eu já vou pegar ela aqui, cortar D2 pontos aqui, está ela aqui, e já vou rolar. Aí, ok, vou abrir. Aqui, agora, eu vou pegar o aplicativo aqui e copiar para a área de trabalho, porque ela não tem um instalador. Ela é um pacote de programa que você baixa e descompacta apenas. Ela não tem instalador. Então, vou copiar, copiar aqui, minimizar, e aí, venho aqui, ó, colar atalho. X dado, atalho, está aqui o atalho dela. Vou deixar aqui, ó, já tinha um atalho aqui, né? Então, para dele ter esse outro atalho, e vou ver o meu atalho. O atalho, X dado, está aqui. Ok. Feito isso agora, vamos abrir. Sim. Aguarda. É normal, ela vem aqui, ó, no idioma chinês, é normal mesmo. Então, aqui, você vem, ó, chose language, mudança de idioma. Você vem aqui e coloca em português. Save Selected, ou seja, deixa marcado, deixa salvo essa opção. Se você desmarcar, ele vai pedir toda vez. Então, Save Selected, ok. Guarda. Ok. Ok. Está pedindo o que você faz agora? Você fecha, né? Fecha. Fecha o programa. Vamos abrir novamente. Agora, já está baixando, ela já está abrindo aqui, ó, em português. Está vendo? Em português, ó. Zillion X Works, Not Logged In, ou seja, não logou. E aí, você vem fazer o seu registro agora. Você vai criar a sua nova conta. Vamos lá. Aqui, você tem a opção, né? Se, de repente, abrir em chinês, você clica aqui, em inglês, você tem a opção de idioma aqui, ó. Chinês. E, já, e, versão chinês, versão inglês. Aqui, ó. Pronto, inglês. Registrar a conta. Tem muita informação? Você clica aqui, ó. Please click to fast registro. Um registro mais rápido. Um registro mais simples. Então, a conta name. Você vai colocar o nome da sua conta. Vou pegar os dados aqui, já para a gente fazer esse cadastro. Ela só aceita escrever, então, vou colocar o nome. Pode colocar até o e-mail também, não tem problema. O usuário. E-mail. Você vai criar aqui o password, né? Uma senha aqui. Então, coloca lá. Preferência uma senha que tenha letras e números, etc. Então, vou criar essa senha aqui. Ele te dá uma opção aqui também de usar a palavra password ou você cria a sua. Então, fica a sua critério. Então, coloca o seu pass ou deixa ele criar para você. E código de verificação. Essa verificação aqui, ó. O código que você precisa colocar aqui é esse capt aqui, ó. P-X-E-R-X. Se tiver errado, você coloca novamente. Então, confira as suas informações. Aí. Submit. Verification code error. Então, pode ser o código mesmo. E-G-U-U-G-U-X. Submit. Ok. Register. Successful. Aqui, ó. Vamos agora fazer o login. Submit Vou fechar isso aqui A conta de security É isso aí A conta foi criada com sucesso Então aqui, uma vez que a conta está criada Você precisa ativar, ou seja, você não usa Essa ferramenta ainda E aí você vem na opção de authorization renoval Authorization renoval Você precisa ter o código de renovação Mesmo que seja a primeira ativação Você precisa ter esse código, ou mesmo que seja uma renovação Então, clica aqui Authorization código, serial number Authorization código, password E verification código Atenção quando eu for colocar o verification código Eu estou começando por ele aqui, porque tem maiúsculos e minúsculos Então, fica atento com isso Aqui por enquanto Vou fechar, daqui a pouquinho Vou fechar aqui E daqui a pouquinho mais um lugar Então, eu estou copiando aqui o código O link vai estar na descrição Para você adquirir As suas necessidades Feito isso, colocou certinho Autorize o código Autorize o código Password Você imediate Use Código de validação Errado Vamos lá de novo Às vezes eu vou dar um N mesmo J J maiúsculo A Aparentemente é um F Deixa eu ver se ele muda aqui Não Se der erro, você coloca de novo F I C Vou ver Imediate em 2 Agora ficou fácil de ver Estava muito difícil S 2 A Olha que o A é maiúsculo E o Q é minúsculo Então, tem que ficar atento com isso Maiúsculos e minúsculos Vídeo Use X G 60 Vídeo Use Autorize o código Use Successful Ou seja, agora Você está pronto Você pode logar lá na sua ferramenta E usar Ou seja, o programa agora Busca essa informação lá na sua ferramenta Você vai poder usá-la Então, vou chamar aqui novamente Você deve deixar salvo as suas informações da conta aqui Você vai colocar sua conta Seu password E auto-login também E remember password Aí ele vai lembrar dessa senha aí Login Remember password Está feito aí Você clica aí No login Login progress Ele verifica Lend successful Pronto Aí, ó Sua ferramenta Está pronta para ser usada aí Zillion X Work ZXW Então, é isso Nós fizemos aí E deixa aqui embaixo seu comentário Você já usa essa ferramenta? Você já tem ativação dela? Deixa aqui embaixo seu comentário E eu vou trazer outras aulas aqui Que a gente dá sequência Conhecendo mais Da ferramenta ZXW Essa importante ferramenta Aqui para técnicos profissionais Então, eu te encontro no próximo vídeo Fica com Deus E Aquele abraço